Olá pessoal, eu estou aqui exatamente no sítio do Iraí, que fica aqui do lado, as estradas passam na frente né e eu estou aqui para mostrar para vocês o feijão e o pepino, os pepinos que ele plantou vamos lá ver como que já está, eu gravei um vídeo, estava pequenininho, eu tenho curiosidade de saber como que está vamos lá, eu não fui lá ainda não, eu cheguei aqui, eu não gosto de ver primeiro não, eu gosto de fazer sem ver gosto de começar a gravar o vídeo sem ver as coisas então é isso, eu estou aqui no sítio dele, uma espécie de um sítio né, aqui ele planta algumas rocinhas de pepino aqui também, planta feijão, milho e as outras roças dele estão espalhadas aí para a região aqui a região de São Felipe, a parte aqui que ele está é São Felipe I, fica aqui do lado de Varzelândia bem perto do brejinho, o brejinho aqui de Varzelândia, do outro lado é São Felipe II então eu estou exatamente no São Felipe I aqui eu vou mostrar para vocês que eu gravei um vídeo aqui, estava pequeno o feijão e eu quero acompanhar e quando ele estiver colhendo esse feijão eu vou vir aqui e vou gravar outro vídeo é coisa pouca mas é bom mostrar né, então o feijão já está esse tamanho aqui já está esse tamanho, ele já está tendo flores já, já tendo as flores já, já está começando né olha só olha o milho também já está bem grande, aqui é regação né, não falta água aí regação sempre vai estar verdinho né, porque o que alimenta as plantas é a água né, então aqui não faltando água vai, com certeza vai colher e esse milho quando, quando estiver bom mesmo assim ele costuma, para não, às vezes ele costuma colocar no carro e vender um pouquinho mais barato, mas vende tudo já gera uma renda aí né, para poder a renda que gera aqui, já serve para outras coisas né só para alimento, essas coisas todas, feijão então é isso, você vê que está, essas flores bem bonitas mesmo então, aqui vai dar bastante feijão, a gente vê assim, mas aqui ele fala, porque ele saiu, não vai dar para falar comigo aqui, mas vai dar bastante feijão, estou gravando o vídeo sozinho aqui, mas não tem problema então, só para mostrar, e o pedaço aqui é bem grande, bem grande, aqui ele vai colher bastante feijão e milho com certeza, não é aquela coisa toda não, isso aqui ele planta mesmo para poder aproveitar o terreno o terreno, depois do pepino fica vago aí né, então depois disso aí ele costuma plantar alguma coisa, milho, feijão ali embaixo está os pepinos, eu vou passar do lado de lá, para mostrar também os pepinos então é isso pessoal, aqui na parte do feijão que eu mostrei aqui no outro vídeo lá aqui já está esse tamanho já, e está bem bonito mesmo está bem bonito olha só aqui está começando as flores né daqui um dia já tem bastante aqui já tem um pouquinho mais de mata aqui né, que ele vai bater algum veneno aqui, não sei ele planta e larga também, ele cuida ele cuida bastante dos pepinos aqui que é o principal para ele olha só olha só bem bacana né olha aqui é os pepinos, o dia que eu gravei o vídeo aqui estava nascendo olha o tamanho que já está, já está começando a subir aqui nos fitilhos essa base que eles fazem aqui o pepino sobe aí e quando eu estiver dando em cima aí, daqui um dia já está, já está bem, já está colhendo né porque aqui, vou mostrar para vocês aqui, aqui ele já está o tamanho que estava aqui no pé aqui, já tem bastante pepino logo, logo já está, já está colhendo quando começa a colher, não pode faltar nem um dia, tem que ser todos os dias o pepino que começar a colher hoje, ele vai ter que ser colhido na roça inteira num dia só, seja ela o tamanho que for, vai ter que aumentar as pessoas se não estiver dando conta mas que tem que colher, tem porque se ficar para outro dia o pepino de hoje já não serve mais mas ele já passa o tamanho, tem que colher no tamanho certo então é isso olha só bem bacana aí bacana mesmo agora eu vou achar um jeito aqui de eu passar para o outro lado bem fácil espero que eu não quebro o fitilho aqui e é isso pessoal aqui está a marca d'água aqui solta as botinhas aqui deu falha aqui mas aqui, estou gravando aqui hoje, eu gravei e estava nascendo quando eu voltar aqui de novo, que ele estiver colhendo vou gravar outro vídeo aí vocês vão ver como que vai estar bem bonito mesmo aqui desde pouco tempo já ficou desse jeito aqui nesse momento o sol está bem quente bem bacana é bem grande, isso aqui vai colher bastante pepino está ali está o inseticida que ele usa aqui né é isso pessoal, ele tem outra rocinha ali no fundo ali, aqui no terreno dele e tem outras aí, acho que ele tem umas quatro ou cinco fora aí tem outro pessoal cuidando, ele não para ele fica aqui nessa, faz para as outras ele não para o dia inteiro assim tem vezes que fica até meia-noite aí a noite aí cuidando disso aqui nas regiões então é isso aí, mostrei aqui aqui está o essas bairros aqui, eu não sei nem o que que é eu sabia tudo, agora eu esqueci pessoal eu acabei esquecendo algumas plantas aí o nome de muitas árvores, eu sabia agora eu não sei mais, tem que estar perguntando e aí, se alguém conhece só sei que isso aqui é cagaita uma cagaita o fruto disso aqui a gente come né só que costuma dar dor de barriga hein as vezes né bom pessoal é isso, eu vou ver se eu consigo fazer, eu vou ver ali na outra roça como que está lá qualquer coisa eu já emendo nesse vídeo aqui a roça de lá vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá vou chegar nesse vídeo aguenta o galho aí pessoal se não quiser assistir tudo faz o que vocês quiserem aí para assistir até chegar lá na outra roça que é aqui do lado vamos lá se estiver muito grande depois eu corto sem problema a água é inteira do poço poço artesiano eu não sei onde que eles entram aqui meu vou procurar aqui para baixo é a região do São Felipe 1 vamos ver se está aqui para baixo não sei onde que está a entrada ah já é aqui mesmo e já veio aqui na roça já e aí pessoal tudo bom tudo bom como é que está as coisas aí tranquilo está colhendo os pepinos aí né tem problema se vocês saírem aqui no vídeo não, está suave está suave? então só vou mostrar aqui um pedacinho então só vou mostrar aqui um pedacinho por aí está aqui não né por aí está aqui não né valeu valeu aí aqui pessoal aqui já está já está colhendo olha para vocês ver como que está de pepino muito pepino olha muito pepino aqui para colher aqui vai colhendo aos pouquinhos ele está começando agora tirando os que estão no tamanho certo e vai aos poucos isso aqui logo logo chega no tamanho certo 8 centímetros né tamanho correto e aí estamos pessoal trabalhando ali muito bom olha aqui é outra roça que ele tem fica do lado daquela lá você vê que a região aqui região boa a terra é boa o pessoal está trabalhando ali tem uns 3 ali né que no começo é pouco né no começo é pouco depois vou aumentando o pessoal tem mais um ali tem uns 5 aí pelo menos 6 6 pessoas aí trabalhando sombra boa aqui tem os rapazes tem umas tem as mulheres trabalhando aqui as mulheres trabalham aí vocês as vezes vocês vêem ela tão bem embrulhada aqui bem agasalhada agasalhada que depois seja homem seja mulher vocês não conhecem depois de ver na rua é bem equipado para proteger o sol né do sol o sol aqui é bem quente mesmo e não tem jeito né tem que ficar no sol a colheita aqui praticamente no sol né então eles fica bem protegido aí só ver só o olho deles sombrinha boa meu aqui ó para ficar vendo que quem trabalha aí não pode ficar a roça bate lá embaixo né bate lá embaixo e é isso o pepino aqui já está ficando bom ele está selecionando aqui ó na hora de tirar na hora de eles estão lá né eles estão vendo os que está bom já está tirando para aproveitar né começo e amanhã já vem outro e outro e outro e aí até chegar em cima aqui ó quando ele estiver aqui em cima aqui aí começa a apertar aqui no momento ele deve ter umas seis, sete pessoas trabalhando para ele mas depois ele vai chegar aqui até um ele pode ter aqui umas vinte e cinco pessoas colhendo esse pepino essa roça e a outra ali né para colher ela para dar conta exige muito trabalho bem bonito mesmo esse pepino vai chegar até em cima do fitilho aqui ó aí vai crescendo aí vai subindo você vê que ele começa bem cedo mesmo começa bem cedo bem bacana ó começa lá da raiz é bem produtivo mesmo viu é bem produtivo mesmo viu mostrar aqui porque tem muitos muitas pessoas que da área aí e fora também né não só aqui da região mas de fora às vezes quer saber também alguma coisa eu não vou saber falar mas aí tem outros vídeos aí que o Uraí falou bastante aí é isso aqui tem uma árvore muito boa aqui ó uma árvore com as sombras pode ficar de boa aqui um vento o vento aqui tá maravilhoso viu aqui eu vou te falar aqui um ar puro 100% puro não tem igual se tiver é igual e a região aqui ó é isso ó tem o pessoal que mora lá pra cima temos lá em cima tem muita coisa bonita também lá embaixo lá tem lá embaixo tem um pessoal que mora pra baixo e assim vai pessoal sempre tem gente morando aqui na região casa salteada né mas sempre tem as pessoas morando aí e todo mundo tem sua fonte de renda né todo mundo tem sua fonte de renda ninguém vive sem fonte de renda tem que ter de algum jeito o outro tem que ter olha só como é que tá nossa você não tem noção como é que tá aqui debaixo dessa árvore aqui viu de bom muito bom viu aqui a pessoa chega e esquece quase de tudo viu quase de tudo eu vou até como eu só tô gravando o vídeo né eu vou poder fazer isso vou sentar aqui um pouquinho vou sentar um pouquinho aqui pessoal ficar de boa aqui eu vou apreciar um pouquinho essa sombra aqui porque vale a pena viu vale a pena é isso meus amigos do youtube agradeço pela paciência deixar um forte abraço pra todos aqui do canal pra quem não pra quem não for inscrito também pra quem é inscrito o abraço já tá dado sempre pra quem é novo tá chegando também pra quem vai se inscrever aí tá vendo o vídeo se achou algo interessante aí se inscreva no canal e aí vai crescendo o canal aos pouquinhos aí a gente vai fazendo mais vídeo aí vai agradando aos poucos aí viu a humildade sempre aqui viu aqui os vídeos não tem frescura nenhuma não aqui é dessa forma que vocês verem aí e é isso pessoal eu fica todos com Deus e que as coisas melhoram pra pra todos nós né pra todos nós principalmente as pessoas de cidade aí que não tá muito fácil as coisas aí aqui ainda tá a gente ainda tá levando ainda aparentemente o impacto aqui foi a gente nem percebeu muito em algumas coisinhas só mas em cidade eu morei muito tempo em cidade eu sei como que é é difícil imagino como que é as famílias muitas famílias tá passando aí a necessidade normal né que de trabalho às vezes pra sobreviver né é complicado as coisas não dá pra falar tudo aqui mas o que eu quero falar você já já imagina aí talvez em outra oportunidade eu falo aí alguma coisa mas é isso pessoal melhoras para todos e fica todos com Deus viu e até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo Tchau Tchau